Vida dos Santos, Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro. Nossa Senhora das Dores, ou Máter Dolerosa, é um dos vários títulos que a Virgem Maria recebeu ao longo da história. Este título, em particular, refere-se às sete dores que Nossa Senhora sofreu ao longo de sua vida terrestre, principalmente nos momentos da paixão de Cristo. O culto à Nossa Senhora das Dores iniciou-se no ano 1221, no mosteiro de Schönau, na então Germânia, hoje Alemanha. A festa, como hoje a conhecemos, celebrada em 15 de setembro, teve início em Florença, na Itália, no ano de 1239, através da Ordem dos Servos de Maria, uma ordem profundamente mariana. Nossa Senhora das Dores é representada com um semblante de dor e sofrimento, tendo sete espadas ferindo seu imaculado coração. Às vezes, uma só espada transpassa seu coração, simbolizando todas as dores que ela sofreu. Ela é também representada com uma expressão sofrida diante da cruz, contemplando o Filho Morto. Foi daí que se originou o hino medieval chamado Estabat Mother Dolorosa. Estava a Mãe Dolorosa. Ela ainda é representada segurando Jesus morto nos braços, depois de seu corpo ser descido da cruz, dando assim origem a famosa escultura chamada Pietá. Foi aos pés da cruz quando Maria viveu a sua dor mais crucial, que ela recebeu do Filho a missão de ser a Mãe de todos os homens, Mãe da Igreja, Corpo Místico, Mãe de todos os fiéis. Foi naquele momento de dor que Jesus disse a ela, Mãe, eis aí o teu filho. Foi nesse momento que Jesus disse a São João, que ali representava a todos nós, Filho, eis aí a tua mãe. É por isso que a devoção à Nossa Senhora das Dores se reveste de grande importância para todos os cristãos. Outros santos do dia, Santa Catarina de Gênova, São Nicomédes, São Nicetas Ogodo, Santo Ricardo.